Saiu! Andor estreou no Disney Plus e... será que a série é boa? Star Wars ainda vale a pena? Eu me surpreendi demais com essa série. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e esse é o meu vídeo de análise dos primeiros episódios de Andor que estrearam no Disney Plus. A nova série do universo Star Wars que tá chegando aí e que tava prometendo contar mais da história desse personagem que já apareceu no filme Rogue One. E isso aí já me deixou com alguns pé atrás. Aliás, várias coisas que saíram no universo de Star Wars me deixavam com um pé atrás. E eu preciso explicar um pouco esse contexto porque muitas pessoas podem se identificar com isso. Star Wars é uma franquia que passa por altos e baixos porque algumas novas produções parecem acertar no gosto do público enquanto outras nem tanto. E me parece que Star Wars acerta quando não tenta apelar simplesmente pela nostalgia. Por exemplo, Mandaloriano é uma série que é um baita sucesso. Que eu, como muita gente, gosto pra caramba. Isso porque Star Wars introduziu um novo personagem. Aliás, novos personagens que tem histórias novas pra serem desenvolvidas. E apesar de às vezes apelar sim pra nostalgia, o coração da série ainda tá ali com aqueles novos personagens que vão cativar novas audiências. Quando Star Wars vai construir uma história, uma série que seja, ou até um filme, simplesmente apelando pra nostalgia das pessoas parece que não dá tão certo assim. Como foi o caso de Solo, o filme baseado no Han Solo. Eu nem acho o filme tão ruim assim, mas o filme foi um baita fracasso. E a série do Obi-Wan também, que teve os seus pontos positivos, mas também foi muito criticada por vários motivos. Daí chega Andor, que é uma série que também é basicamente só baseada na nostalgia. É uma série prequel de um filme, que por si só também era um filme meio que baseado na nostalgia. Só que foi um filme que deu certo, né? Foi o primeiro filme derivado de Star Wars, que contou a história da equipe rebelde que roubou os planos pra Estrela da Morte. É a história que se passa antes do episódio 4. O primeiro filme de Star Wars lançado historicamente. Lá nós vimos uma equipe de rebeldes se encontrando, e um desses rebeldes era o Cassian Andor. Que tinha um androide que acompanhava ele, o K2SO, o K2SO. Essa série é pra contar a origem dele. Eu tenho os meus problemas com o filme Rogue One, mas eu tenho que concordar que é um filme muito legal sim. Os personagens são incríveis, até o Cassian Andor é um personagem muito interessante. Mas quando falaram, pô, vou fazer uma série do Cassian, ô caramba, será que isso vai dar certo? E aí eu já fiquei com um pé pra trás. Será que Star Wars vai deslizar de novo, vai patinar de novo? Por que não? Star Wars continua apostando em coisas novas, como apostou com o Mandaloriano. Por que não só investir nesses personagens novos assim? Vai fazer a série da Ahsoka, por exemplo, que tá ótima. Mas não, vamos voltar no Cassian Andor. É a história de um personagem que a gente já sabe como vai morrer, basicamente. Será que isso é ruim pra série? Será que Star Wars perdeu o gás? Essa série vai ser inútil ainda mais? Contando que ela vai ter 12 episódios. Que história gigante é essa que Star Wars tem pra contar? Pois bem, eis que eu assisti os primeiros episódios lançados no Disney Plus. E eu não poderia ter ficado mais surpreso. Pra começo de conversa, mesmo Andor, sendo um personagem que nós já vimos antes em Rogue One, nós estamos vendo o início dele aqui, beleza? E é o início em uma parte do universo Star Wars que é totalmente inédita. Então, aquele conceito que eu comentei anteriormente no vídeo, pô, por que que Star Wars não faz coisas novas? Pois bem, tá fazendo coisas novas aqui, só que com um personagem já conhecido. Na verdade, nesses primeiros episódios, Star Wars nem parece Star Wars. Não daria nem pra reconhecer se não fossem os designs de algumas naves, de algumas tecnologias, porque os cenários são diferentes, o uniforme de alguns personagens do Império são diferentes. Então é como se a história tentasse ativamente fugir dos padrões de Star Wars que a gente estava acostumado. E isso também muda, porque a gente acompanha a história toda da perspectiva de um personagem que tem morais totalmente diferentes das que a gente está acostumado em um personagem dessa franquia. Nós estamos acostumados a ver personagens honrosos, bondosos ou totalmente do mal. E o Cassian é no meio termo. Ele pode ser ardiloso, impiedoso, mas ao mesmo tempo ele tem as suas boas intenções ali. E eu imagino que você possa pensar a Han Solo. Han Solo também é um personagem no meio termo. E eu até poderia concordar se fosse o Han Solo raiz, aquele que atirou no Gruy do primeiro. Desde a sequência de abertura de Andor, dá pra perceber porque o Andor é diferente do Han Solo, por exemplo. E isso já define o tom da série por inteiro, eu imagino. Essa diferença no mundo de Star Wars é notada não só no ambiente onde nós vemos o Andor adulto, tão periferia que a gente não vê nem em Stormtroopers, como também nas cenas da infância dele. Numa história que, pra falar a verdade, se o primeiro e até se o segundo episódio tivessem sido lançados sozinhos, talvez eu não ficasse tão preso de cara. Mas, ainda bem que lançaram os três episódios de uma vez. Porque os três episódios claramente contam uma só história fechadinha ali. E essa única história fechadinha foi suficiente pra me deixar engajado ali. A Disney não é besta, a Lucasfilm não é besta. E quanto à ação, não é uma série de ação o tempo todo. Inclusive daria pra dizer que os primeiros episódios são até um pouco parados. Mas, quando a ação pega, achei cenas muito bem feitas. E deu pra sentir que nós estamos numa crescente. O Andor saiu agora pra se juntar a uma rebelião, aparentemente. Então é possível que o universo de Star Wars vá se revelando aos poucos. As batalhas vão crescendo e o Andor vá se tornando cada vez mais um rebelde. O que também é uma proposta interessante pra produção. Ao mesmo tempo que os três episódios dão uma experiência meio cinematográfica. É como se a gente estivesse assistindo a um filme. A gente também fica com uma série de promessas pro futuro ali. O Andor vai voltar. Aquele androide da mãe adotiva dele. A situação complicadíssima. Deve ser reaproveitado no futuro. Eu imagino, inclusive, que esse androide vai se tornar o K2SO. Que é o androide que ele usa no filme Rogue One. Tipo, ele vai pegar os circuitos daquele androide e usar pra reprogramar um androide imperial. E se tornar o K2SO ou algo do tipo. Enfim. Tem a questão da irmã dele perdida, que não podemos esquecer. Foi o que iniciou todo o problema pra ele no início do episódio 1. E do outro lado também. Acho que uma das melhores coisas dessas séries de Star Wars. São os personagens coadjuvantes. No sentido de que nós sabemos como o Cassian Andor vai acabar. Mas nós não sabemos como esses novos personagens coadjuvantes acabam. Foi o que aconteceu na série animada das Guerras Clônicas. Naquela série animada, nós acompanhamos o desenvolvimento da Ahsoka, por exemplo. Nós já sabíamos qual seria o fim do Anakin Skywalker. Já sabíamos qual seria o fim do Obi-Wan Kenobi. Mas a Ahsoka não. Daí a Ahsoka conseguiu sobreviver àquela história toda. E tá retornando agora nesse universo compartilhado que foi iniciado pelo Mandaloriano. Então é possível que algum personagem introduzido nessa série do Cassian Andor. Também retorne no futuro. Até porque essa série do Cassian Andor não é tão distante em termos temporais do universo compartilhado das séries do Mandaloriano. E aqueles imperiais que apareceram nos primeiros episódios da série do Cassian Andor são personagens muito carismáticos. Ainda mais aquele oficial meio sem jeito, que não soube dar um discurso pro seu batalhão ali. Aquele imperial, inclusive, sei não. Ele tem muito mais jeito de rebelde do que de imperial. Eu posso estar errado. É só uma teoria. Mas ele não querendo dobrar pra corrupção. Ele se importando com os oficiais que morreram. Então, assim, sei não. Talvez vejamos uma virada de jogo aí. Uma virada de chave na cabeça dele. Curti a série. Valeu a pena? Demais. Tô surpreso. Tô curioso. Quero continuar assistindo. E vou continuar assistindo. Não acho que Star Wars perdeu o gás. A terceira temporada de Mandaloriano tá vindo. E Andor, acho que pode guardar surpresas pra gente ainda. Agora, inicialmente, eu tô planejando voltar com um vídeo só depois que a temporada acabar. Pra dar a minha opinião geral do que eu achei da temporada como um todo. Mas, de repente, se vocês curtirem bastante esse vídeo aqui, quem sabe eu posso fazer um vídeo por episódio. Analisando cada um dos episódios. Quem sabe comenta aqui se você curte, compartilha o vídeo. Mas, inicialmente, eu só volto no fim da temporada mesmo. Mas, comenta aí o que você acha. Você tá assistindo? Não tá? Vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.